Oi, guys, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de Reading and Writing. Na verdade, essa é a terceira aula desse curso que eu tô fazendo aí, que vai desde o basicão e a gente vai caminhar até o avançado. Lógico, isso depende de você, se você deixar o joinha aí no vídeo, comentando se você tá gostando ou se você não tá gostando, o que pode melhorar aí nessas aulas. Então, assim, à medida que eu perceber que realmente vocês estão estudando aí, né, aí eu prometo fazer, sei lá, 30, 40, 50 aulas conforme vocês me pedirem. Ó, e lembrando que esse curso, especificamente, ele é um curso de leitura e interpretação de texto, lógico, vai te ajudar no speaking, na fala, né, vai aumentar o seu vocabulário. E aqui o foco é você realmente entender os textos, trabalhar texto, trabalhar vocabulário, interpretação, que é uma das habilidades que são importantes e que também te ajuda a alcançar fluência, tá, gente? Fluência, quando a gente fala, não é só você sair falando inglês, né, vem o background, o que que vem por trás de você alcançar uma fluência? E pra isso você tem que ter uma leitura muito boa, você tem que entender o que tá sendo falado e o que tá sendo escrito. Então, esse curso é pra poder te ajudar nesses aspectos também. Por isso eu te falo, se você não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixa esse joinha aí nesse vídeo, pra também você garantir que as próximas aulas, quando forem lançadas, você vai ser informado. E ó, o que que eu falo pra você? Essa é a terceira aula. E como eu te falei, elas são umas aulas em sequência, né? Então, assim, se você não assistiu as primeiras aulas, assista a primeira aula, segunda aula, porque eu explico mais detalhadamente como que vai funcionar esse curso, tá bom? Ah, e lembrando o seguinte, você tem esse PDF aí que você tá vendo aí na tela, tá vendo? Você vai ter ele pra você poder baixar, poder praticar também, responder isso daí, se você quiser imprimir, você pode imprimir. Esse texto aqui que a gente vai fazer a leitura daqui a pouquinho, e eu vou fazer a explicação dele pra você, você também tem pra baixar e você também tem o MP3 dele. Então, assim, é uma forma de você também começar a praticar o lecine, ficar ouvindo esse texto algumas vezes. Vai te ajudar também na sua busca pela fluência. Então, bora o que nos interessa, meus amigos. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui na tela pra ficar melhor pra vocês verem o texto. Deixa eu ver se aqui tá legal. Acho que tá. Esse tamanho aqui tá bom. Bora começar, então. Hi, I'm Louise Jefferson. Beleza. Então, ele começa já se apresentando aqui, né? Hi, I'm Louise Jefferson. Esse hi a gente já viu várias vezes, né? Olá, oi. Então, ele vai se apresentando. I'm Louise Jefferson. Mas a gente já viu também, né? Eu sou. Jefferson. Welcome to my travel blog. E aí, fala. Welcome to my travel blog. Então, welcome. Esse welcome é com essa ideia de seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. É a forma que você utiliza. To my travel blog. Não. Então, esse travel é de viagem. Então, ele fala ao meu blog de viagem. É um blog que ele fez pra poder compartilhar como que tá sendo essa viagem dele que ele fez pra Dinamarca. Blog. Where am I this week? Ah, e aí ele fala. Where am I this week? Onde eu estou esta semana? Então, ele tá fazendo uma pergunta, né? Como é um blog, ele faz uma pergunta pra ele mesmo e ele mesmo responde. Então, olha. Where am I? Onde eu estou? Vai acompanhando o mouse que eu vou traduzindo e eu vou mostrar pra vocês as palavras, ó. Onde eu estou this week? Essa semana. Beleza, ó. I am, eu estou em, a very special. Em um... Aí a gente tem que fazer a leitura de tudo. A very special hotel. Então, em um hotel muito especial. Em Copenhagen. Copenhagen. The Central Hotel in Copenhagen. Então, aí ele fala o nome do hotel. The Central Hotel in Copenhagen. O hotel central, que é o nome do hotel em Copenhagen. Lembrando que Copenhagen é a capital de Dinamarca. A aula de geografia. Copenhagen, Denmark, is only three months old, but... Aí ele fala, ó. Denmark, que é a Dinamarca, is only, only three months old. O que que esse only three months old quer dizer? Ele quer dizer o seguinte. Que o hotel tem três meses de vida, três meses de existência, de abertura, né? Quando a gente vai falar sobre um negócio que acabou de abrir, ele fala, ah, esse negócio só tem três meses. Sei lá, três meses de existência, três meses de abertura. Então, lembra do seguinte. Quando a gente tá falando de tradução, a gente pode brincar e não precisa fazer aquela coisa ao pé da letra. O importante é sempre você pegar a ideia. Então, quando ele fala, is only three months old, ele tá querendo dizer que só tem três meses de existência. Por se tratar de um negócio, né? But it's very popular with tourists. Então, ele tá falando o quê? Mas, it's very popular. Ele é, no caso, eu estou me referindo ao hotel. Mas, ele é muito popular with tourists, com os turistas. E aí, ele fala, this is because, isso é porque, porque, a gente pode brincar, né? This is because. Então, porque, it isn't a typical hotel. Porque, it, it, it's not a typical hotel. Um hotel comum, um hotel típico, né? Ele tem alguma coisa diferente. Bora descobrir. E aí, ele fala, it's very different. Então, ele é muito diferente. Deixa eu só subir um pouquinho aqui mais. It's very different. Acho que vou ter que puxar aqui. Different. The central hotel is a very small hotel with only one bedroom. Então, ele fala, the central hotel is a very small hotel. Então, o nome do hotel, o hotel central, é um hotel muito pequeno. Com apenas um quarto. With only. Com apenas um bedroom, um quarto. But, it's the ideal hotel, então, mas, ele é o hotel ideal, ideal hotel, hotel ideal, ideal for visitors to the city, para visitantes, para visitar a cidade. Com apenas um quarto. In the bedroom, there's a bed, a TV, and some lamps. In the bedroom, no quarto, tem uma cama. There's a bed, a TV, uma TV, and some lamps. E algumas lâmpadas. Lamps. Ok, there are closets and cupboards too. Notebook, colocar algum material, um espelho, alguma coisa assim que você pode colocar assim pra pegar fácil, entende? Então seria um armário, não de roupa, um armário pra você colocar utensílios. E o closet seria pra você colocar roupa, sapato, essas coisas. É uma pequena diferença que existe entre os dois. Então, ó, next to the bedroom, então próximo ou próximo, esse next a gente pode falar próximo ou ao lado, tá? Então, aqui a gente não tem como saber se está exatamente ao lado do quarto ou próximo ao quarto. Então, próximo ou ao lado do quarto tem um banheiro. E aí ele fala, ó, no banheiro, tem uma... E aí ele fala, ó, no banheiro, in the bathroom, there's a shower. Então, tem um chuveiro, there's a shower, and there's a sink, e tem uma pia. Cadê? And a toilet. E o toilet aqui seria tipo a privada mesmo, né? Então, o bathroom seria todo aquele ambiente, o espaço grande do banheiro, né? E aí depois ele fala, o chuveiro, a pia, e o toilet seria tipo a privada. Ó, the hotel is an old building from 1905. Então, o hotel, cadê? The hotel, o hotel está em um edifício, em um prédio antigo de 1905. But the bathroom, mais o quarto, mais o banheiro, a cama, e a TV são modernos. Modern. There's free Wi-Fi, too. Beleza. E aí fala, tem Wi-Fi gratuito também. There's a free. Gente, observa aqui, que aqui está falando muito o there's, que nada mais é do que o nosso there is, que é o existe. No português, quando a gente quer falar que alguma coisa existe, a minha casa tem três quartos, né? A gente usa o verbo ter. Já no inglês, não. A gente usa o there is ou there are, tá? Então, observa isso, que é importante. To. Its location is important. Its location is important. Sua localização é importante. Então, esse it, eu estou me referindo ao pronome de posse. A sua localização, a localização do hotel. Important. The central hotel is in Fredericksburg, a cool area of Copenhagen. Então, the central hotel, então o hotel central, é em Fredericksburg. Nossa, os nomezinhos esquisitos, da dinamarca, não é diferente. A cool area of Copenhagen. Então, uma área legal de Copenhagen. Copenhagen, and it's near all the popular tourist attractions. Cadê? And it's near all the popular tourist attractions. Então, e ele é, eu estou me referindo ao hotel ainda, próximo ou perto de todas as atrações populares turísticas, ou todas as atrações turísticas populares, enfim, com essa ideia. Atractions. From the windows, there are great views of the city. Então, from the windows, então das janelas, a partir das janelas, there are great views of the city. Então, existem belas paisagens da cidade, ótimas, ótimas paisagens da cidade, né? Então, ele tem uma vista, acho que esse views a gente pode traduzir como vista, tem ótimas vistas da cidade, né? Esse views pode ser paisagem, mas pode ser ideia de vista mesmo. Então, embaixo ou abaixo do hotel, tem uma cafeteria, esse café, a gente pode traduzir como uma cafeteria, uma lanchonete, alguma coisa com esse sentido. Então, é muito pequeno também, with only five chairs inside, com apenas cinco cadeiras dentro. Big or small, grande ou pequena, that isn't important. Esse that, tem como uma ideia de isso. Isso não é importante, ou aquilo não é importante. Ao fato do que ela está relatando, que o hotel é pequeno, o quarto é pequeno, então isso não é importante. Então, o hotel central é o lugar, porque esse lugar é o lugar perfeito para visitantes, para visitar a Dinamarca, a capital da Dinamarca. Então, gente, o texto é esse, é um texto simples, se você observar, ele está com muito foco no there is, no there are, que é no sentido de existir, de haver, né? Mas aí, para você se lembrar da comparação com o português, né? No português, a gente fala tem. Já no inglês, a gente não pode falar it has, they have. A gente tem que usar o there is e o there are quando você está falando que existe alguma coisa. Tem um carro lá fora, minha casa tem um quintal, tem um jardim. Então, a gente usa o there is e o there are. Se você não domina esse conteúdo, o que eu recomendo é você fazer as aulas que estão aqui no meu canal também, de inglês essencial, de gramática em inglês, que vai do básico até o avançado, são 60 aulas. Então, segue lá essas aulas que eu explico detalhadamente o there is, there are, como que a gente estuda com eles, como que a gente aplica eles, na verdade, na frase, tá bom? Então, é importante você fazer essas aulas também para poder complementar uma aula, minha conversa com a outra, sabe? Ela complementa o outro conteúdo. Mas, então, bora o que nos interessa aqui, que é a nossa leitura e interpretação de texto, beleza? Então, se você quiser, você pode baixar o PDF para você poder ler esse texto novamente. Lá também tem a tradução do texto, então isso te ajuda também. E aí você volta para cá e faz esses exercícios. Você pode até, se você for imprimir ou vai olhando o PDF que está lá e responde essas perguntas que estão aqui. Eu vou te dar a resposta também, mas é importante você buscar responder primeiro, que é uma forma de você colocar a sua cabeça para pensar, raciocionar, refletir, e não só ficar num estudo passivo, né? Eu te explicando as coisas. Então, dê pausa e busque fazer essas atividades. Então, vamos lá. Acreditando que você deu pausa e respondeu, eu vou lá te dar a resposta, então. O número 1. Read the text, then choose the correct answer. Então, lê o texto que a gente acabou de ler. Então, escolha a resposta correta. Aí está falando o seguinte, The blog is about... O blog é sobre o quê? É sobre... A, a city. B, a house. C, a hotel. D, furniture. Ou móveis. Então, esse blog é sobre o quê? Sobre uma cidade, uma casa, um hotel ou sobre móveis? Bem, de acordo com o que a gente viu, o blog é sobre um hotel. Por mais que ele fala dos móveis, por mais que ele fala da cidade, ele está focado no hotel, ele está descrevendo o hotel. Então, a resposta certa é a letra C, hotel. Bora para o número 2. Ó, read the text again. Leia o texto novamente. Then answer the questions. E aí, a primeira pergunta que serve como exemplo é Where is Louise? Então, onde está a Louise? Ah, gente, Louise é uma menina, mano. Agora que eu fui ver X Copenhagen. Eu estou achando que é porque eu acho que eu foquei no Jefferson, né? Enfim, ela está em Copenhagen. Meu Deus do céu, coitada. Mas se bem que nesse negócio aí de gênero, né? Ele pode ser ela, ela pode ser ele, tanto faz. Enfim, fique com uma intenção positiva aí. Beleza. Então, X Copenhagen. Ela está em Copenhagen. Beleza. Número 1. How old is the central hotel? Então, quão velho é o hotel central? Quanto tempo tem o hotel central? Bem, conforme a gente viu, ele tem 3 months old. Ele tem 3 meses de vida, 3 meses de existência, né? Número 2. Então, o que é que a gente tem dentro do quarto? Então, ela falou o seguinte, que tem. There's a bed, a TV and some lamps. E também falou que tinha armados, né? There's a closet and a cupboard. Então, isso é o que tem dentro do quarto, tá? Número 3. Where is the bathroom? Então, onde que está o banheiro? Então, the bathroom is next to the bedroom. Então, o banheiro está próximo ou está ao lado do quarto. Beleza? Bora para o número 4. Gente, é importante vocês responderem, do jeito que eu estou respondendo aí, né? Resposta completa. Porque assim é uma forma de você praticar também, né? Porque se você colocar next to the bedroom, Então, é uma resposta que está certa, mas ela está incompleta. E aí você não pratica tanto o ato da escrita, tá? Então, é importante você buscar responder de forma completa. Número 4. Is there a bathtub? Então, bathtub é banheira. Então, no. No, there isn't. There isn't. Então, não tem. Número 5. Ele não falou nenhum momento de banheira. What is Fredericksburg? Então, o que que é Fredericksburg? Nossa, que nome diferente. Então, it's a place. Actually, it's a cool area in Copenhagen. Copenhagen. Então, é uma área legal em Copenhagen. Uma região, né? Where is the cafe? Então, onde está a cafeteria? It's under the hotel. Então, está abaixo. Está embaixo do hotel. Beleza, gente. Número 3. Ó. Write a description of your dream hotel bedroom. Então, escreva uma descrição do seu hotel de um quarto perfeito. Como é que seria seu hotel de um quarto perfeito para vocês? Então, think about the following quest. Se você quiser, você pode se guiar exatamente por essas perguntas aí. Where is it? Então, onde ele está? Onde ele fica? Is it big or small? Para você, o seu hotel de um quarto perfeito, como é que seria? Seria grande? Seria pequeno? Seria aconchegante? Como é que seria? Is it old or modern? Isso seria novo ou velho? Ou moderno? What furniture is there in the room? Quais móveis haveria no quarto? What other things are there in the hotel? Quais outras coisas haveria no hotel? For example, bathrooms, por exemplo, quartos, cafeteria, restaurante, a swimming pool, piscina, tennis courts, que é quadra de tênis, etc. What is it near? Ele é próximo a quê? Então, escreva esse hotel. Ah, my dream hotel is old with a big bed. Então, é velho, com uma cama grande. Começa a escrever isso e descrever isso. Se você quiser, coloque aqui nos comentários o seu parágrafo aí de como seria o seu hotel perfeito. E aí, eu prometo que eu vou corrigir alguns. Não vou conseguir corrigir todos, né? Dependendo do volume que tiver. Mas alguns que, os primeiros que colocaram, eu vou corrigir, vou te falar se tá certo, tá errado, o que você precisa melhorar. Beleza? So, guys, então é isso daí, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais uma aula. Lembrando que você tem um PDF e um P3 pra você poder baixar e praticar. E, né, realmente colocar aí o seu inglês pra funcionar, trabalhar. Porque também, né, não adianta só ficar sentado aí esperando o milagre acontecer. Tem que estudar, tem que praticar. E aqui no meu canal você viu que tem um monte de material pra poder te ajudar. Então, se você é novo no canal, dá uma fuçada aí no canal que tem muita coisa pra poder te ajudar. So, that's it. See you. Bye, bye.